Oi, tia! Boa tarde! Oi, tia! Oi, tia! Oi, tia! Oi, tia! Tudo bem, gente? Tia, amanhã eu vou pra Roça! Olha! Tão chique, hein? Viajando... Tia! Oi! Tia, bom dia! Hoje eu vou ir pra minha chácara! Lá naquele salto de Curumá? É! Tia, boa! Tia, boa! Todo mundo viajando, indo pra chácara... Tia, eu não sei se eu vou pra chácara do meu avô ou se eu vou pro sítio do meu... Oi, tia! Oi, boa tarde! Gente! Gente! Agora que eu tô aqui... Tem que passear! Tia, Renata! Agora que eu tô aqui no município do meu avô, depois talvez... Eu não tô querendo, minha mãe também não, ir pra Caldas porque é perto. Se a gente não for pra casa, a gente vai pra casa da minha tia, que lá é bem grande mesmo. Acho que é tipo mais de 25 mil metros quadrados. Aí depois de lá a gente vai voltar pra casa e a gente vai ficar tipo umas duas semanas. O que foi? Parece que tem gente que tá triste hoje... Olhando pro nada... Eu? A Marini! Parece que ela tá meio assim... Cabeça barra... Quando ela não entende a conversa, ela fica quieta. É verdade. Tia, tu é bravo? Deus é mais, velho. O que foi, menino bravo? Não, tipo assim... Levou o meu celular pra arrumar e ia ficar pronto ontem. Ou ontem ou hoje, né? Aí foi lá e o homem falou que ia ficar pronto sábado. Eu só tô vendo ele... Só deve falar que vai ficar pronto sábado. Ah, normal. Esse povo de técnico é assim mesmo. Enrola! Tia, casa de vôo é o melhor paraíso de neito. Pois é. É sério, acho que eu engordei uns 3 quilos, tia. Vocês viram aí? Só tem outra parte. A página. Tia, teve um... Nas férias, né? Eu passei 5 semanas lá na casa da minha avó. Tia, eu não sei, mas acho que eu engordei um monte. Eu não sei. Acho que eu engordei uns 5 quilos, uns 4. Mas eu engordei levinha, tia. Ela sempre foi levinha. Minha avó vai ter que me dar dois espetinhos. Só porque eu faltei no dia que ela comprou os espetinhos. Sério? Eu concordo, cara. Se parecer, eu engordei 3 quilos, mais ou menos. Nossa, eu devo engordar mais ou menos isso também. Eu tô aqui na bolsa, tia. Eu não tô brincando no recreio com vocês, né? Eu tô fazendo atividade física todo santo dia. Eu e minha irmã. Estão fazendo caminhada. Não, vou começar a ir. Seja semana, a gente vai fazer caminhada e ir na praça. Tia, Renata. E minha irmã tá fazendo atividade física. E a gente tá usando tipo cinta, sabe? E por incrível que parece, a nossa barriga tá ficando chapadinha. Nossa, gente. A Sofia tá usando cinta. Sim. Greta, Fih, pode? Você é muito nova pra usar cinta. Não. Para que essas coisas de corpo, viu? Enaltecendo o corpo. Não é cinta. Tia, não é tipo cinta. É tipo uma... É tipo um shorts. É tipo um shorts, sabe? Altão. Que aperta, né? Você entendeu? É. Gente, vamos começar? Vamos. Gente, eu não tô gostando assim, não. Vocês estão muito... Muito borocochou. Oi, tia. O que que é borocochou, tia? Meio tia. Sabe aquela mulher que cuida... É tipo pediátrica, ela diz que eu posso usar. Falou? Então, pronto. Se a médica falou, eu não tenho que a tia falar nada. É verdade. Porque ela tem... Ela tem estudo melhor do que o meu, né? Não, a médica... Tia, eu fui na médica e ela falou que eu tô com colesterol lá no alto. Meu Deus. Nossa, eu não tenho colesterol, tia. Toma cuidado. Tia, eu como... Eu como... Como eu como muita fruta, tia. Meu colesterol nunca teve muito alto. Minha... Minha... Como é que é o nome? Pera aí, rapidinho, tá? Rapidinho. Minha imunidade sempre foi muito alta, sabia? Eu nunca precisei de tomar, tipo, vitamina. Também não. É porque, tipo... Eu já precisei de tomar vitamina. Eu não, porque minha imunidade sempre foi muito alta. Pera aí, gente. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Calma aí. Tia só respondeu. Olha. Vamos lá. Tia, Renata. Posso falar? Posso falar uma coisa? Pode. Rapidão, tá? Tá bom. Eu nunca tive de tomar, tipo, vitaminas. Sabe aquelas vitaminas de comprimido? Porque eu sempre tomei, tipo, suco de amora. Suco de amora com alface, não. De... Com couve. Suco de laranja com couve. Gente, nós vamos fazer. Eu sei fazer. Hidratou, né? Sempre tomou via oral sem ser remédio, né? Uhum. Porque eu gosto mesmo. Eu tenho duas coisas pra fazer hoje. Na verdade, tem quatro atividades pra fazer. A primeira seria atividade de português, depois matemática, depois geografia e por último história. Só que eu tô vendo que tem algumas pessoas que estão com dificuldade na lista de matemática de hoje. Lista de matemática? Deixa eu ver se é de matemática. É. É de matemática. É de matemática de hoje. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar a aula aqui de português. Depois nós vamos para a lista, ok? A gente tá aqui pra tirar dúvidas. Ô, tia. É divisão com... Deixa eu falar. Números decimais. Viu? Tia. Oi. Tia. Tia. Ô, tia. É... Não dava tempo de me copiar as listas. Aí, tipo... Hoje eu vou copiar todas as listas, sabe? Da semana. Tá bom. Porque, tipo, eu não copiei. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tia. Tia. Vai ficar atolada, hein? Hoje nós temos muita tarefa. Então, vamos começar, senão a gente já perdeu oito minutos. Tá no chat a página. Tia Renata, pera só um pouquinho. Deixa eu só trazer o notebook pra minha mesa. Eu já vou lendo o texto, tá bom? Tá bom. Tá no chat. Tudo que vocês precisam ir ao português, página 218. Abre. É... Eu vou pegar minha roleta aqui, já, pra escolher alguém. Tia, essa é a terceira vez. Eu baixei... Oi, tia. Eu tirei a minha roleta. O que você fez? Ai, meu Deus. Tá aqui. Tá sem nome. O que você fez? Ai, meu Deus. Tá sem nome. O que você tá fazendo, tia? É fácil fazer. Deixa eu ver. Marine. Nicole. Pode me pôr aí, tá? Carla. Ângelo. Emily. Luiz Miguel. Sofia. Maria. Matheus Lopes. Ana Beatriz. Vou que eu já faço chamado. Letícia. Matheus Dias. A gente une o útil ao agradável. Cadê? Cadê? Ai, meu Deus. Marcos Paulo Fernandes. Marcos Paulo Vieira. Tiago. Oi, tia. Oi, gente. E aí tem umas contas. Eu tava fazendo de caneta as letras. Aí tem umas contas que ficou gigantesca. Eu pensei, eu vou fazer de lápis, porque se eu for apagar na hora que a tia for fazer com a gente, se tiver errado, porque a tia ficou muito gigante a ponta, então... Qual ponta? De qual matéria? Reforço? De bateria. Isso, de reforço. Tem umas contas que ficou muito grande. Tá, nós vamos fazer ela hoje também. Deixa eu ver se eu coloquei todo mundo. Marini, Nicole, Carla, Ângelo, Emily, Luiz Miguel, Sofia Coelho, Matheus Lopes, Ana Beatriz, Letícia, Matheus Dias, Marcos Paulo Fernandes, Marcos Paulo Vieira, Tiago, Letícia, Sofia, Fernandes, Raíssa, Daniel, Caio e Bianca. Esqueci de alguém? E o que que é isso? É uma roleta para saber quem que vai ler o texto. Eu coloquei Letícia duas vezes. Vamos lá. Coloquei. Marcos Paulo... Marcos Paulo Vieira. Vai, Marcos Paulo Vieira. Começa aí a leitura do texto. Todos os dias... Um jovem pastor leva um rebanho de ovelhas às montanhas, perto da aldeia, para que elas pudessem pastar. Um dia, por brincadeira, ele começou a gritar lá de cima. Um lobo, um lobo. Os moradores pegaram um pedaço de pau para caçar o lobo e encontraram o pastorzinho, as gargalhadas dizendo, Eu só queria brincar com vocês. Continua, Ana Beatriz. Vendo que a brincadeira realmente assustava os aldeões, no dia seguinte, o pastor gritou de novo, Um lobo! E novamente, os moradores da aldeia trataram de pegar suas armas de madeira. O pastorzinho fez isso tantas vezes que as pessoas da aldeia não se importavam mais com seus gritos. Alguns dias se passaram e ele voltou a gritar, Um lobo! Um lobo! Socorro-me! Ao ouvir aqui, um dos homens disse aos outros, Eu não acredito. Ele não nos engana mais. Mas dessa vez, era um lobo de verdade, que acabou com todo o rebanho do pastorzinho. Ninguém acredita no mentiroso, mesmo quando é verdade. É, isso é verdade. Essa história aí, acho que nossas mães, a mãe de vocês, a minha mãe, eu também, quando era criança, Eu escutei essa história várias vezes na sala de aula, enfim. É uma fábula, né? Na igreja, é uma fábula de Esopla. A gente já conhece, já é uma coisa que vem da família, já é uma coisa muito antiga. E ele sempre traz essa... Como é que se fala? Esse moral da história, né? Essa moral. Porque isso acontece de verdade, né? Eu mesmo já terminei algumas amizades por causa disso, de mentiras, né? E uma pessoa assim que eu tento sempre ter junto de mim são pessoas verdadeiras, né? É igual eu falo, ai gente, tenta não mentir pra mim, ó. Fala a verdade, porque às vezes eu consigo ajudar vocês do que quando vocês falam mentiras, né? A verdade, por mais que doa em alguns processos, ela é verdade acima de tudo. Então, não tem o que dizer. E a mentira acaba com a confiança da gente, né? Então, é isso. O pastorzinho mentiu, 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 mentiu de novo. Então, na hora que era verdade e ele precisava dos outros, ninguém acreditou. E isso acontece muito, né? A gente perde a confiança na pessoa. Tia, Renata, eu já perdi, tipo, amigas. Amigas de, tipo, até mesmo que, tipo, da nossa sala, que sempre mentia pra mim, sabe? E outra pessoa, tipo, um passarinho azul, sabe? Me contou a verdade. Aí, tia, essa pessoa, ela, tipo, queria muito mais mentir pra mim, sabe? Aí, eu falei assim, eu sei que isso daí é mentira. Tia, ela ficou com uma cara pra mim que você não tá entendendo. Pois é. Fiquei muito chateada com ela. É, gente. Sempre vai ter alguém que vai querer falar uma mentira pra você e aí você tem que estar preparado pra isso. E ou você se afasta da pessoa, né? Ou... Eu não sei. Eu não gosto muito de ficar perto de pessoas que usam a mentira pra... Eu também não. Tipo, depois da pessoa quis voltar a ser minha amiga, sabe? E outra coisa. É uma coisa que eu sempre falo pros meus alunos. Desde quando eu dava aula pra alunos pequenos, de 4 anos de idade, até quando eu dou aula aqui pros meninos maiores, que são vocês. Eu sempre falo, gente, às vezes você fala a verdade pra mim. Às vezes não. Sempre falar a verdade pro professor ajuda. Porque eu posso tentar ajudar vocês de uma maneira. Ah, eu não fiz a tarefa porque o meu cachorro comeu a tarefa. Não, tia, eu não fiz a tarefa porque eu esqueci. Porque eu não consegui. Ah, então tá. Então eu vou dar um voto de confiança pra você. Eu vou tentar te ajudar. E assim a gente vai adiantando. Vai adiantando a vida, né? Porque é mais fácil você falar a verdade do que você falar a mentira. Porque a mentira, tia, ela pode te salvar agora, mas lá atrás ela vai te cobrar. Hum, nem fala, né? Se a gente for falar de religião, tem várias coisas que a mentira de diversas religiões... Quer dizer, nenhuma religião aceita a mentira, né? Hum, né? Então, se a gente for falar de um jeito religioso, também tem, né? Que é um pecado. E se a gente for falar de moral, moral... Calma, Sofia. Se você falar de um jeito moral da sociedade, a sociedade mesmo não curte pessoas que usam a mentira pra se auto-beneficiar. Eu, tipo... A metade das pessoas mentem, tipo, pra bobeira, tipo... Ai, tia, eu vou ali no shopping porque eu tenho dinheiro. Tipo, a pessoa tá aqui, não vai fazer nada, pra que isso? Não, essa é a mentira de auto-benefício, né? Pra você se auto-beneficiar. Nossa... Mas assim... Tipo, e a pessoa, ela fez isso pra mim, sabe? Ah, não. Entendi. Verdade. Eu ficava, tipo, muito triste. Igual vocês que estão numa fase aí, que vocês estão virando adolescentes já, né? E isso vocês vão encarar na vida. E não pega pra si isso. Ser tão passageiro, tão bobo, tão fútil, sabe? Tão baixo. Então assim, tenta elevar-se, sabe? Ser verdadeiro. Não tem coisa mais bonita. Até a nossa luz interna brilha mais forte quando a gente usa a verdade. É verdade. Mas às vezes a gente perde algumas coisas e isso é verdade. Às vezes a gente perde. Por exemplo, ai, fui eu que quebrei. E às vezes vai ter uma punição de você ver. Ah, não. Então a mãe vai brigar, alguma coisa. Mas fazer o que, gente? É o que a gente tem que fazer. É a verdade. Por mais que às vezes doa, sabe? Mas ela é mais bonita. Mas também tem a mentira. Mas também, tipo, tem uma... Não é um tipo de mentira. Porque... Meu aniversário, meu pai falou sempre pra minha mãe. Meu pai e minha mãe falou sempre pra mim. Só que a gente não vai fazer nada, não. Ah, não. E tal. Porque... Não, aí não é mentira. Aí depois você vê uma festa surpresa. Eu amo. É, é uma... Como... Não existe mentirinha boa. Mas assim... Foi um negócio... Era uma coisa pra te dar surpresa, né? Uma surpresa. Uma surpresa. Ah, isso aí acho que nem pode se dizer que é mentira, né? Não. E não existe mentira boa também. Não existe esse negócio de mentira boa. É verdade. Tudo vai... Alguma coisa vai dar ruim. É inevitável. É inevitável. Né? É... Mateus Dias, número 1. Lê pra mim, por favor. Oi, tia. Eu não gosto de ficar guardando um negócio aqui. Aí você vai lá e... Tá, mas... Fala, Sophie. Não. É porque você me interrompeu. Eu até esqueci. Fala, tia. Eu quero falar. É... Uma menina roubou meu brinquedo por causa de uma mentira. Não entendi. Uma menina roubou um brinquedo meu usando mentira. Resultado, isso é um brinquedo. Pois é. E aí é uma menina que você não vai querer ficar com amizade com ela, né? Adivinha? Hoje em dia a gente não é mais amiga. Pois é. Eu sei quem é. Nem precisa falar, gente. A pessoa não tá aqui pra se defender. Ok. Vai lá, Matheus. Número 1. O que o pastorzinho fazia todos os dias? O que que ele fazia? Levava ovelhas para pastor. Para pastor. Para pastor. Pastor não pastor. Caio. Número 2. Caio. Caio. A resposta é levava ovelhas ou levava ovelhas para pastor. É pra fazer um X? Isso. Caio. 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 Desculpa, Caio. Caio, eu sei que você tá com o microfone ligado, mas eu não tô conseguindo te ouvir. Caio. 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 O microfone dele é todo bugado. Ele tá falando aqui. Vai. Léa número dois. A pergunta, Tia? É. Qual foi a brincadeira que o pastorzinho resolveu fazer? O que as pessoas fizeram? Mentir para as pessoas, vírgula e ignoraram. Qual foi a brincadeirinha? Na verdade, a brincadeirinha foi que ele começou a gritar. Os aldeões gritando, um lobo, um lobo, vírgula, elas pegaram, elas, elas... Eu pude assim, ó. Mentiram para... Peraí, deixa a Marília terminar. Calma. Acreditaram na primeira vez, mas na segunda eles logo pararam de acreditar. Isso mesmo. Então é isso. Pode. Eu pude assim, ó. Ele mentiu para as pessoas, vírgula, elas ignoraram. Eu vou colocar a resposta do livro. Já coloca no chat, tá travando. Então, eu vou colocar a resposta do livro. Tem que pegar no... Tem que ser a mesma do livro, Tia? Não, a de vocês estão certa. Ah, tá. Montanhas, dizendo... Quem vai ser a 3, Tia? A Raíssa. Bianca. Raíssa. A Raíssa acabou de ler, né? Ai, Tia. Caso, gente, vai muito bom. Minha avó acabou de trazer, tipo, um monte de balinha aqui para mim. E ela sabe que eu estou em out, Tia. Aí ela vem devagarzinho, sabe? Ai, que fofo. Não fazia nenhum barulho. Obrigado. Coloquei aí no chat a resposta da 2, tá? Se eu coloquei essa resposta primeiro, só que aí eu pensei e coloquei a resposta que eu falei. É, porque a sua... Claro que a sua está certa. Muito certa. A sua você colocou com as suas palavras. Ótimo. Tia, eu também coloque aqui minhas palavras. Ótimo. Gente, se está no nível do livro... Por que ele fazia isso? Ele mentia e acabou com as pessoas. Fazia gracinha lá, gritando. E aí as pessoas pararam de acreditar. Primeiro eles foram, depois parou. Aceitam chá? Não, Tia. Já vai querer Guaraná? É chá gelado, Tia. Achou que era Guaraná. Não, vai comer café. Eu já bebi, Tia, o meu hoje. Tia, eu nunca bebi chá e nunca tenho vontade de beber. Ai, eu gosto. Eu gosto de chá de ervas e sandreira. Ai, Marília, tem um chá que você... Eu bebo todo dia, Tia. Agora que eu gosto de morango. Eu gosto de morango. Tia, eu gosto de morango. Tia, eu gosto de chá gelado. Marília, calma, Tia. Eu toquei de manhã ou de tarde ou depois da janta. Eu nunca comi chá, Tia. Nunca bebeu. O que comi o que? Marília, você gosta de chá de morango? Não. Você gosta de hortelã? Hortelã, eu como às vezes. Nossa, o chá de hortelã, Marília. Parece que você tá bebendo balinha. Tanto que é fresco. Muito bom. Ele é bom pra festa. Tia, a senhora já bebeu chá gelado? Já, eu tô bebendo chá gelado. Bem gelado. É gostoso, né? Renata. Oiê. Renata é meu também. Minha. Minha. Eu bebo, tipo, ou de manhãzinha, depois que eu acordo, ou depois da janta, que aí faz uma gestão melhor. Ah, faz gestão. Verdade. Verdade. Minha. Raíssa, você já tem... Oi, Sofia. Fala. Eu posso falar, minha. Posso com a cocina. Eu também que eu gosto. Pode falar, Fernandes. Ele resolveu gritar, um lobo, um lobo, e as pessoas param de acreditar. Isso. Tá certo. Raíssa, você terminou de escrever a 2? Eu basicamente resolvi a sua resposta. Termina aí pra você ler a 3 pra gente, tá? Tá. Tá. Ô, tia, me passa a sua localização pra te dar chá de erva. Ah, eu vou passar, então. Vou ficar esperando. Na minha casa, tia, tem... Parece que tem sim isso. E ninguém toma. Vou ficar esperando, então. Vou passar. Qual é a sua local você mora? Moro no Parque Amazônia. É, tia. É perto do... É, do lado do... Não sei se vocês conhecem, o Açaí Atacadista. Eu conheço. É pertinho do Buriti Shopping. Tia, me mostrou lá hoje. Sim. Então, ela vem do lado da minha casa. Tia, minha mãe só vai... 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 Eu já vi a senhora saindo de casa. Já? E nem buzinou pra mim? Não, tia. Porque eu ainda não te conhecia. Ah, ano passado. Ano passado? Pois é. Eu vejo gente. Aquela professora, eu conheço ela. Quem será que é? Essa é sua professora, né? Eu vi uma aluna minha do ano passado no Buriti Shopping. Oi, tia. Você lembra quando a nossa turma e você e a sua turma foi lá pro... Como é o nome daquele trem? Da Mônica? Da Mônica. Ah, eu esqueci. Da estação... Da estação da Mônica. Acho que é. Eu acho que é. Eu lembro que vocês viram brincando também. Não, tia, só que aí eu e a Sofia foi, tipo, idêntica. Aí você perguntou, vocês são gêmeas? Gêmeas? Aí eu falei, não. Não, eu lembro da Sofia. A Sofia lá na minha sala pediu um bonequinho da Turma da Móvel. Eu fantasia. Porque ela queria ir de Mônica. Mas é, tia. Exatamente, tia. Eu era a professora de toque. Nossa. Eu não lembro de você. Eu só lembro do meu sonho, tia. E eu ainda falei isso não. Eu era a professora que você ia comprar lanche e ficava brincando com os meninos na hora do recreio. Eu sou conhecida, sim, né? Na escola, né? Não sei. Eu lembro da Tia Renata. Foi pra minha mãe que eu falei sim. Que eu falei, né? Que você era muito legal e tal. Fazia um monte de coisa. E sonhando a gente estudar com a gente no ano passado. Falei assim, nossa, mãe, meu sonho é estudar com ela. E deu certo, então. E deu certo. Raíssa, terminou, meu bem? Terminei. Vai ler a 3 aí pra mim. Deixa eu ver aqui. O que aconteceu no final da história? O que aconteceu no final da história? As pessoas... O lobo apareceu lá de verdade e as pessoas não acreditaram. Isso. O lobo apareceu lá de verdade e as pessoas não acreditaram. E as pessoas não acreditaram. Então, pronto. Eu coloquei assim. Os aldeões não acreditaram nele e o pastorzinho perdeu seu rebanho. Isso. Então, cada um vai falar a sua resposta aí, tá bom? Escreve aí. Tia, você me espera rapidinho. Eu vou lá lavar minha mão, tá? Aham, tá. Tia, eu viajei pro Egito. Você tá aqui? Você viajou do quê? Eu viajei pro Egito. Do Egito. Ah, você viajou pra aquela cidade, Britânia, é? É. Britânia. Tá calor. Eu coloquei uma pirâmide aqui. Tia. Oi. Eu coloquei, ele gritou quando era verdade e eles não acreditaram. Ótimo. Carla. Tia. Ô, tia, sabia que meu aniversário tá chegando? Tá. Que dia que é? Nossa, tia, mas é só um dia. É, quase tá chegando, né? Dia 11 de novembro. 11 de novembro. É, tá quase. Dá quase. É, tá quase. É, 3 de outubro, no próximo sábado. Aí, tia, eu prefiro o dinheiro do que a festa. Eu não prefiro festa, não. É. Assim, se for gastar uns 500 reais, eu prefiro o dinheiro. O que você vai querer de presente, então? Tia, a única... Tia. Ah, sei lá. Tia, sabe o que eu tô querendo? Aquela... Tipo... Aquelas câmeras do Paraloide? Ah, sei. Então, ela achou que ficou Paraloide. Paraloide, sim. Ela falou Paraloide, tia. Não, é Polaroide. Polaroide. Dá na mesma. Paraloide. Dá na mesma. Tia, a única casa de festa minha que eu tive, né? Foi de 6 anos. Foi da turma da mãe. Tia, a minha filha foi de 7, 8... 7, 8... Já responderam a 3? Eu acho que todas as minhas foram, tia. Menos a 3. O que mais as minhas? Tia, Renata. Tia, os aniversários. 4. Quem vai que falar 4 vai ser a Carla, viu? Oi, Tia, Renata. Oi. Todas as minhas festas de aniversário foram em salão, menos a desse ano. A minha meta de vida era todo ser, tipo, eu não gosto de... Deixa a Carla falar, gente. Não, nós vamos ficar aqui na vida da gente, dos outros, de todo mundo. Vai, Carla. Isso, a moral da fábula. Depois, converse com o professor e com os colegas sobre o futuro dele. Sentido da... Então, qual que é a moral da fábula? Ah, ninguém acredita no mentiroso mesmo quando é verdade. Isso mesmo. Então, nós vamos circular a moral da história. Ninguém acredita no mentiroso mesmo quando é verdade. Pede pra gente discutir sobre esse assunto. Mas a gente já discutiu sobre o assunto. A gente acabou de discutir, né, Tia? A gente acabou de discutir. O livro veio atrasado. Né? Mas é isso. A ideia tá vinculada da moral, né, gente? A moral da pessoa. Aí, ó. A parada assim, ó. A ideia vinculada na moral é que quando alguém tem o costume de mentir, acaba ficando com fama de... Mentiroso. Então, nós já discutimos. Vamos ficar massa no assunto. Porque aqui nós temos sempre pessoas super inteligentes, que entendem todo o assunto. A gente já sabe tudo. O que a mentira traz, o que a mentira não traz. Mas... E pronto, né? Perdi amigos, né, Tia? Muitas pessoas... Então, vamos. Daniel, página 220, número... Deixa eu falar rapidinho. Pode. A melhor festa de aniversário que eu tive foi de oito anos, porque foi meus primos, né, da parte do irmão da minha mãe, que a gente montou a piscina, colocou o balão de água dentro da piscina, fez uma torta na cara. Foi muito bom, Tia. Fez guerra de balão. Tia, a melhor festa de aniversário minha foi a de nove, Tia. Sério, ela foi, tipo, muito top. Minha mãe deixou convidar as pessoas. Gente, eu vou brigar com todo mundo agora. Vocês estão falando, pulando de assunto? Vamos lá, Daniel. A gente já falou. Daniel tá aqui, não. Vamos escolher outro. Carla já foi. O Daniel já foi. Deixa eu ver aqui, na próxima, na cor roleta. Nicole. Eu? Isso, 220, número 1. Transforma os numerais cardionais em ordinais, escrevendo-os por estento. Ok. Nós vamos trocar esses números cardinais. Os cardinais são aqueles. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ordinais escritos, estento. Então, nós vamos trocar para o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Tá bom? A letra A traz o número 7. Como seria ele no original? 7. 7. 7. Quem que é? Você não conseguiu colocar o 7? É para escrever o 7? É para escrever o 7, o 7, o 7, o 7, o 7, o 7. Gente, se eu estiver travando a internet de vocês, a minha internet tá boa. Quem não tá travando, não? Quem é? Administrador. Tia, tô sem... Não sei o que que é. Quem que é administrador? Quem é o administrador? Fala para mim. Tô sem microfone. Não, Daniel, não? Ah, tô sem microfone. Não. Fala o nome do chat aí, para a tia saber quem é. Ah, Daniel. Ok, Daniel. Acompanha a aula aí, qualquer coisa manda no chat, tá bom? Tia, aí. Ok. Então, pronto. Eu não consegui fazer a 3 porque eu não entendi muito bem o que que era para fazer. Tá bom. Então, a letra A, 7 e 33. Tá bom? 45º. 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 Tia, você já teve um amigo com idade menor que a sua? Sim. Tipo, a todos. Eu tenho... Eu não sei se vocês têm, mas além de vocês serem meus alunos, eu também sou amiga de vocês. Então, é. E outra coisa, a minha irmã, ela tem idade de vocês e eu já falei para ela porque eu sei que eu sou irmã dela, mas tem certas coisas que a gente só fala para amigo. Então, eu quero ser amigo dela. Eu falo para ela. E a gente é amiga, ela me conta muita coisa. Gente, eu tenho uma vizinha que tem 7 anos e tem muita amiga aqui. É, olha aí. Eu tenho 29 anos, eu tenho amigas de... eu tive amigas de 18 anos. Ah, é mãe que vai... isso você vai ver, Marini, você vai orientar ela sobre coisas. Só que, assim, criança, tipo, mais criancinha, tipo, com 5, 6 anos, eu não gosto de brincar, não. Não, é. Tem um menino, a tia deu branco em mim, tipo, tem uma menina que eu cuido dela quase todo dia, só que, tipo, eu não tô lembrada, eu tô, tipo... Ai, meu Deus. Ângelo, leu dois aí. Dois? Ângelo? Ângelo. Tia, eu saí, só que eu entrei de novo, aí eu tava chamando meu pai. Tá, lê a dois pra gente. Nossa, tia, você falou 27? Tá no chat. Final superlativo absoluto sintético das palavras abaixo. Ok, então nós vamos trazer uma revisão sobre o superlativo absoluto sintético. Vocês já sabem como é que é, né? Com o final imo, né? Então nós vamos feliz, felicíssimo. Felicíssimo, útil, utilíssimo. Vou colocar aqui no chat. Afinado. Afinado, afinadíssimo. Sério, felizíssimo. Baixo, baixíssimo. E grande, grandíssimo. Grande, grandíssimo. Tia, coloca as respostas pra mim no chat. Ai, tia, tô com o freio. Tá. É, tá com o freio? Eu tô com o ventilador ligado, acho que eu vou desligar. Eu acho que é ele que fez eu fazer o que é. É o superlativo absoluto sintético da palavra grande? Grandíssimo. Grandíssimo. Grandíssimo? Grandíssimo. Maior? Máximo. Avia que tinha um pega aí, tá vendo que tem um pega? Fícara maior. Ângela, eu vou passar pra você no seu privado, no seu baixo-papo privado, tá? Pra não confundir. Tô voltando o Lucas e o Rafael, o Mariane. Lucas e o Rafael, o Mariane. Mariane, não vai passar pra você. Não, ela ainda vai passar pra você. Vai, ela vai mudar pro Tocantins e vai continuar com a gente. O Caio também. O Caio não vai sair da escola. Não, ela vai sair da escola não. Ela vai ter aula online com a gente. Ai, que legal. Não vai nos abandonar. Legal, não é? Tia, a Amanda achou meu WhatsApp. Agora ela só tá mandando... Ela vai mandar por via da foto e-mail. Tia, a Amanda achou meu WhatsApp e agora ela só conversa comigo por figurinha. Sério, eu e ela o dia inteirinho. Oi? E uma foto minha assim. Letícia, ela... Só a gente. A mãe dela é professora. A mãe dela é professora e chama a Renata. Sério? Sério. O nome da mãe dela é Renata. Três. Quem vai olhar? Três vai ser o Marcos Paulo Fernandes. Não, você espera. Tá, então tá. Espera um pouquinho, Marcos Paulo Fernandes. Vai, Marcos Paulo Fernandes. A bola vai cair, tia. A aula vai cair, tia. Falta menos de um minuto. Obrigado.